o pessoal vamos de BTT a BitTorrent essa super moedinha do Justin Sun cuja mineração será a simples capacidade de armazenamento de dados pessoal a BitTorrent apesar dessa sangria brutal do durante todo dia 7 que se arrasta agora pelo dia 8 ela mantém o seu viés autista e a o ímpeto dos vendedores está nitidamente perdendo força já tem uma barrinha escura aqui abrindo a apesar da linha exponencial curta a linha Mac dia está avançando levemente para mediana imigrando para banda inferior da métrica aqui no Mac dia é bem provável que o preço da BTT fique escalando aqui a nuvem de shimoku aquilo porque ela inicia nesse momento o trânsito pelo setor verde da nuvem a nuvem permanece com a nebulosidade verde na projeção de 26 períodos aqui no squeeze amplitude ainda é grande vendedora mas é muito provável que apareça uma barrinha como essa aqui um vermelhinho mais escurinho dando a criando amplitude a formação de uma de uma exaustão vendedora o preço ainda é levemente dominado pelos compradores apesar de toda essa realização vocês vejam que a BTT bateu certinho no ela bateu certinho no na base do canal de keltner e na linha superior da nuvem de shimoku e agora nesse momento ela deve começar a escalar a linha superior da nuvem de shimoku o canal de keltner deve embolar com a com a nuvem de shimoku isso é sinal de congestão e a própria amplitude das ondas agora deve diminuir no afastamento da mm200 vocês vejam que ela não testou mm200 ela parou a BTT parou exatamente ó na linha inferior da nuvem voltou a escalar a linha superior o tricks apesar de indicado para baixo ainda o preço ainda tá bem bem no meio da banda superior da métrica indicando que o preço ainda é controlado pelos compradores pessoal a BTT ela tá no tá na sua saga de alta se a gente puder traçar um canal de alta aqui a gente percebe que a BTT ela tá testando o fundo do canal eu acho que a BTT tá fazendo um balé aqui assim pessoal bom então eu acho que agora o próximo target da BTT seria lá por 0.010 por aí tranquilamente ela chega ali os próximos alvos dela seriam o esse topo aqui de na verdade o próximo alvo o topo dela seria esse essa congestão aqui ó que aconteceu entre 17 e 20 de abril para depois ter testar esse topo aqui de 0.010 e 17 do 4 também e testar depois o o Altair raio dela em 0.0 13 tá bom pessoal fica essa análise da BTT agora à tarde e se eu encontrar alguma oportunidade no mundo cripto eu volto a reportar e quem quiser sugerir análise algum ativo é só colocar as mensagens abaixo grande abraço